Cada vez mais nós guardamos informações sensíveis e pessoais em nossas contas na internet, mas invasões em serviços como LinkedIn e Dropbox revelam que talvez elas não estejam tão seguras como imaginamos. Com base em milhões de senhas vazadas, descobriu-se que as senhas mais comuns são uma sequência numérica de 1 a 6, o famoso QWERTY, que é a sequência em que as letras aparecem nos teclados de computadores, e a palavra senha em inglês. Mas a verdade é que não é preciso ser tão óbvio para ser hackeado. Todo tipo de senhas fracas e repetidas em diversas plataformas são portas abertas para invasores. Pesquisas calculam que cada pessoa tenha aproximadamente 25 contas na internet, mas apenas 5 senhas diferentes para todas elas. Senhas repetidas são a principal causa de invasões, mas é muito difícil, entretanto, criar tantas senhas diferentes e lembrar-se de todas elas. Especialistas em segurança digital sugerem que a melhor alternativa para se ter uma senha forte é criar frases longas. Uma sequência de 3 ou 4 palavras aleatórias é mais difícil de ser decifrada do que uma palavra comum com números no lugar das letras, o que também já foi uma dica valiosa há algum tempo. Veja alguns exemplos de como criar uma senha forte. Digamos que nossa senha atual seja Nexo Jornal. É uma senha fácil de se lembrar, mas muito fraca. Programas de invasão possuem dicionários que facilitam a procura por palavras comuns. Então vamos adicionar uma palavra em inglês, website. E por cima disso, deixaremos a primeira letra de cada palavra maiúscula. Com 17 caracteres e maiúsculas e minúsculas, temos uma senha mais forte, mas podemos deixá-la mais complexa, criando uma regra que sirva para substituir as letras por números e símbolos, de uma forma que não seja óbvia. Você pode dar um número para cada vogal, por exemplo, A é 1, E é 2, I é 3, O 4, U 5. O resultado fica assim, criando uma senha mais complexa, mas que você ainda pode lembrar ou anotar de maneira cifrada mais facilmente. Agora que temos uma senha muito forte, podemos criar uma senha nova, apenas adicionando uma nova regra, segurar a tecla Shift ao digitar os números no teclado, por exemplo. Agora, se a sua memória não der conta do recado, você pode escrevê-las no papel e guardá-las num lugar seguro. A dica aqui é, nunca guarde suas senhas de serviços de internet na própria internet. No final das contas, dá muito trabalho garantir sua segurança online. Não existe senha que não possa ser decifrada por um computador potente. A questão aqui é apenas se as suas informações valem a pena para que alguém se dê o trabalho de acessá-las. Há uma década, o próprio Bill Gates já anunciava a senha como uma ferramenta moribunda. Empresas como Google e Microsoft pesquisam há anos alternativas para uso de senhas, mas pouco se sabe a respeito do que pode vir. Atualmente, a melhor garantia que existe é a autenticação em duas etapas. Isto é, após digitar sua senha em um site, o processo de autenticação exigirá uma segunda confirmação, que pode ser por meio de aplicativos próprios, pelo uso de biometria ou pelo recebimento de mensagens no celular. Para provar a segurança do método de autenticação em duas etapas e que as senhas sozinhas morreram, o colunista Christopher Mims publicou sua senha do Twitter em uma matéria do Wall Street Journal. Centenas de pessoas tentaram e não conseguiram invadir sua conta. Mas, com o teste, seu telefone tornou-se público e ele passou dias recebendo mensagens, até ter que trocar de número. O trabalho de criar senhas fortes pode ser cansativo, mas é valioso. A verdade é que não faltam pessoas trabalhando para quebrá-las. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto